Música De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia da Silvia Limilan. Obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde Luciana, boa tarde a todos. É com muito prazer que estou aqui de volta para poder falar um pouquinho dessa vibração energética, não só do ano, como a pessoal também. Perfeito. Bom, sempre que a gente fala em terapias holísticas aqui no programa, a gente explica que cada terapeuta tem o seu rol de atuação. Utiliza algumas ferramentas, algumas técnicas e hoje no programa nós vamos falar algumas das que você utiliza. Começando pelas mandalas, para quem não conhece o que seria uma mandala. Isso. Eu costumo dizer que na parte da terapia holística, hoje eu atuo como psicoterapeuta holística, além da psicanálise e também estou em formação da psicologia. Primeiro, antes de falar um pouquinho de mandalas, eu queria explicar um pouquinho do holístico, Luciano. Porque as pessoas, elas levam o holístico muito para o lado do místico ou do esotérico, né? E nem bem, não é bem assim, né? O holístico é o olhar o todo do ser humano. O físico, o emocional, o mental e o espiritual. Eu comecei com as mandalas, as mandalas é a minha menina dos olhos, né? Porque eu comecei com elas há 16 anos e através das mandalas, ela inclui muitas terapias, através das mandalas que eu fui fazendo um... Fui adaptando outras técnicas, né? Dentro desse conceito. Mas a mandala, ela é em sânscrito e ela significa círculo sagrado. E nós somos rodeados, né? O planeta Terra é um círculo e tudo que há dentro desse círculo é algo sagrado, tá? E quando a pessoa, ela procura por uma mandala, porque ela está necessitando ou ela escolhe mudar a vibração energética que ela vive ou que ela passou ou está passando, tá? A mandala, ela vem de uma leitura muito forte, desde há mais de 5 mil anos, né? Junto aí com todos esses conhecimentos que nós temos através de trabalho, de energia. Então, quando você está construindo uma mandala, você está construindo uma nova vibração energética para essa pessoa. Nós vamos mostrar algumas mandalas aqui, né? Para as pessoas. E lembrando que essas mandalas estão aqui com autorização do proprietário, do dono da mandala. Nós temos muito respeito, muito... É uma energia, assim, inexplicável. Só vivenciando mesmo. Nesse caso aí, cada pessoa produziu uma. É isso, né? É assim. A pessoa, ela me procura e ela escolhe fazer uma mandala, tá? Através da radiestesia radiônica, nós descobrimos qual tipo de mandala vai ser construída. Quem constrói as mandalas sou eu, tá? Essa que vocês estão vendo é uma mandala pessoal. A primeira coisa que nós buscamos é a civilização que vai ser feita essa mandala. Essa civilização, essa que vocês estão vendo, é Caduceu, tá? Ela é muito forte, essa civilização, no México. E quando eu mostrei essa mandala para o cliente, ele ficou muito emocionado porque ele havia buscado uma informação a respeito dessa civilização sem saber, né? E a hora que ele viu que a mandala pessoal dele tem o símbolo dessa civilização, ele ficou muito emotivo e com uma sensibilidade. Ele percebeu o quanto que ele faz parte dessa civilização de todos os tempos aí, né? Perfeito. Vamos para a próxima então, para comentar um pouquinho. Essa é uma mandala pessoal. Ela trabalha no elemento terra, que é para trazer estabilidade e segurança. O elefante aqui, né, no ocidente, ele é visto como peso, algo pesado. Mas na Índia ele é visto como algo sagrado, né? Então o elefante, ele representa aí essa estabilidade, uma firmeza naquilo que a pessoa busca. E quando tem ali, para vocês verem ali, tem um quadrado fixo, um quadrado móvel, a cor violeta, né? Raios de sol. Porque uma mandala, Luciano, por ser algo sagrado, nós construímos dentro daquilo que a pessoa necessita. Não é o que ela escolhe, nem o que eu escolho, e sim o que ela precisa, tá? Então, nós fazemos aí a numerologia das cores, a numerologia pitagórica, que é qual é o número que falta na energia, né, dessa pessoa. E aí vem as cores, a numerologia, vem a geometria. Muitas vezes vocês vão ver, aqui eu não vou ter, mas está em construção. A geometria sagrada, ela é muito presente, tá? Na construção das mandalas. Essas mandalas, é, para você ter ideia, assim, cada pessoa tem a sua. E eu faço mandalas há 16 anos e nunca fiz uma igual a outra. Uma é diferente da outra, porque nós somos diferentes, né? Perfeito. Essa mandala é uma mandala de relacionamento da civilização egípcia. A parte de cima é a representação do homem e a parte de baixo da mulher. Nós temos ali a cruz ansata, nós temos o olho de oros, a águia, né, que também é o oros. Esse pilar embaixo é o pilar de jedi. Ele serve como proteção. A sacerdotisa e a sua esquerda, em cima, fica a fênix. Tá? E os raios no centro, que o violeta sempre trabalha essa transmutação. Tá? É uma mandala bem forte essa. Perfeito. Então essa não é uma mandala pessoal? Ela tem as energias pessoais, né? Mas é uma mandala voltada para relacionamento. Perfeito. Tá ligada a um casal aí, seria isso? A um casal. Isso. Esse cliente, no entanto, ele é o proprietário das três que estão em pé. Ele me buscou, ele tem, na verdade, ele tem quatro mandalas comigo. Elas ainda não foram embora porque eu estou construindo a familiar que ele vai presentear o pai. E cada parte dessa mandala familiar que ele contratou tem um círculo para cada filho. Perfeito. Agora, essa, né, que está... Essa é uma mandala, é muito interessante a história dela, é uma mandala também de relacionamento. Eu fiz a pessoal da mulher, fiz e fui fazer a pessoal do marido, né? E quando eu fui fazer a pessoal do marido, não ficava pronta, não conseguia dar continuidade. Porque a mandala, ela tem um tempo para ser construída. Lembrando que nós estamos trabalhando a energia. É a alteração desses átomos, né? Dos prótons e elétrons que o ser está soltando para o universo. E a mandala, ela vem como um apoio, uma ajuda. A pessoa, ela não vai deixar de passar pelo que ela tem que passar. Ela vai passar. Mas, sem aquele sofrimento, sem aquele... Vamos dizer assim, aquela perda de energia onde leva as doenças físicas, tá? Então, quando eu fui para construir essa mandala, ela foi solicitada energeticamente, que necessitava fazer uma mandala para o casal. No entanto, o centro dela tem a mão de Deus, mais conhecida como mão de Fátima, que é para proteger, né? Ela é uma mandala voltada mais para a... Vamos dizer assim, no vidro, mais para trabalhar a transparência entre esse relacionamento, né? E ela tem muito ali dentro o elemento ar. O que é o ar? É o pensamento, né? Como estão os pensamentos desse casal. E depois, arabescos, que formam um quadrado móvel, que é para dar movimento nesses pensamentos, né? E essa mão aí no centro, que é para proteger. E o interessante é que ela tem uma numerologia do seis. O seis é harmonia. Traz uma harmonia para esse relacionamento, sem perder o movimento. A Marília, né? Questionando a respeito de... Se uma mandala é pessoal, ela é intransferível e é para a vida toda? Isso. É bem lembrado. É uma ótima pergunta. Por que nós colocamos o nome mandala pessoal, né? É uma mandala em efeita com as características, com o nome da pessoa, o nome completo, o nome de batismo, depois o nome de casada ou se alterou o nome, a data de nascimento e o horário de nascimento. Então, é uma construção de uma mandala para a vida toda, não muda, principalmente a mandala pessoal, né? Porque nós temos a mandala pessoal e dentro da mandala pessoal nós podemos abranger vários sentimentos ou sensações ou emoções. Família, relacionamento, prosperidade. Eu faço muito para clínicas, para escritórios, para colocar na recepção. Lembrando que a mandala é, como eu disse, é algo sagrado, é sânscrito, ela está relacionada ao esotérico, ela está relacionada ao misticismo, como ela está relacionada em todas as outras religiões. Não é religião, de forma alguma, porém ela vai dentro da crença de cada um. Então, ela, além disso, por conter algo pessoal seu, ela é intransferível. E para a vida toda. E uma outra questão aí, que muitas vezes as pessoas compram mandalas, né? A gente vê em lojas. É uma coisa que eu participei de um grupo de mandalas há mais de nove anos. E uma coisa que a gente trabalhou sempre era a fabricação de mandalas. Como, vamos dizer assim, fabricar mandalas só para a venda? Não. Não. Essas mandalas, elas têm um contexto, elas têm um conteúdo, elas têm algo muito importante. Eu tenho relatos de pessoas que quando eu vou entregar a mandala, ela senta e começa a chorar. Por quê? Porque ela se encontra ali. A gente está trabalhando a essência do ser humano. Nós estamos mudando ou alterando esses prótons e elétrons para que ela alcance os seus objetivos de forma mais leve e mais simples. Então, não podemos trabalhar aí, vai numa loja, compra uma mandala, coloca na minha casa. E, de repente, essa mandala, ela pode ter alguma influência, como tudo na nossa vida tem, porque tudo é energia, né? E, às vezes, não é uma energia muito favorável. Quando se pensa, né, a questão de relacionar outras mandalas, aí, como a gente estava falando, né? Olha, do relacionamento, etc. É que o Vitor coloca aqui. Você pode fazer mandalas, por exemplo, com relação ao trabalho? Pode. Pode fazer mandala com relação ao trabalho, para abrir novos caminhos, para buscar novos objetivos. A mandala, eu vejo ela, como eu disse, ela altera a vibração energética. Porque hoje, Luciano, nós estamos, está muito forte a questão da energia quântica, né? Você pensa, em segundos, aquilo já está se materializando. E a mandala não é diferente, tá? É como se houvesse uma limpeza. Claro, vale lembrar que as mandalas, ela contém várias e várias terapias. No entanto, hoje, eu atendo com terapias que eu aprendi e comecei a buscar esse conhecimento através das mandalas. Perfeito. Perfeito. E também tem a questão prática de, né? Olha, a gente tem aquela que é intransferível. Todas as outras vai depender do momento da vida. Então, você pode ter... Você, a primeiro momento, normalmente, né? A pessoa, ela vai em busca de... A maioria é para relacionamento. Mas a hora que você coloca na radiestesia, que começa a fazer uma investigação, vem que é necessário fazer a pessoal primeiro, porque ela precisa olhar para si. E depois ter alguém junto, né? Então, a primeira coisa que é feita é essa investigação através da radiestesia, para saber. Às vezes, a pessoa, ela vem para construir uma mandala para o trabalho. E você começa a fazer para o trabalho, ela para. Porque tudo é feito através da radiestesia, tá? Então, ela para, ela não te dá mais respostas. Aí, o que a gente faz? Começa a energizar essa mandala novamente e a fazer uma investigação. Eu chamo o cliente novamente na clínica. Olha, vamos fazer mais uma investigação aqui, porque sua mandala está travada. E aí, você vai ver, é uma mandala pessoal. E, às vezes, essa mandala pessoal demora, às vezes, meses ou até anos para ficar pronta. Quando se pensa também nessa questão prática aí, a Maria Fernanda coloca, né? Qual é o uso prático, né? Tem algum espaço específico que eu tenho que colocar essa mandala? Ótima pergunta. Tem. Quando nós construímos uma mandala pessoal, a orientação, normalmente, sem fazer a investigação, sem investigar, a orientação é colocar num lugar que ela fique mais, tá? Mas, às vezes, ela faz uma mandala pessoal e ela fica mais no quarto. Mais no quarto. Só que no quarto ela não dorme sozinha, ela dorme com outra pessoa. Não, não dá para ficar ali, né? Aí, a gente orienta a colocar ou num corredor ou numa sala. E qual que é a prática da mandala? Olhar para ela nem se for cinco minutos por dia. Muitas pessoas meditam olhando para a mandala. Às vezes, a gente faz também pesquisas de mandalas para tatuagem. Fazemos pesquisas de mandalas para colocar em computador. Às vezes, você pode tirar foto dessa mandala e ela te acompanhar. Gente, a mandala é um talismã. Ela é vista mais com o lado místico, tá? Mais esotérico. Mas, eu tenho muitas mandalas cristãs, tenho muitas mandalas hindus, egípcias, budismo, tá? Então, vai muito de acordo. Quando é uma mandala de relacionamento, óbvio. Ela vai ou para a sala de jantar, ou para a sala de TV, ou para o quarto. Normalmente, a maioria das vezes, para o quarto. Uma mandala familiar, muitas vezes, é na cabeceira da mesa de jantar, onde todos estão. Então, também, quando se pensa nessa utilização, você está falando de um objeto que equilibra a energia. Com certeza. Ele equilibra a energia. Porque, na construção de uma mandala, Luciano, a primeira coisa que a gente faz é energizar esse material. Porque ali tem todos os materiais, tá? Esses materiais, eles passaram por vários lugares, várias pessoas. E que energia que ele está trazendo? Então, a primeira coisa é limpar todos esses materiais. Por baixo desse desenho que vocês viram, tem toda uma energização que diz respeito à pessoa. Então, por exemplo, às vezes tem mantras, às vezes tem palavras de sentimentos. A de relacionamento, muitas vezes, tem o símbolo yin yang. Às vezes, tem a estrela de seis pontas. Às vezes, tem salmos, orações. Vai depender muito da energia da pessoa. Aí, essa mandala, ela é energizada. Depois, ela é coberta com uma tinta branca. E aí, vem o desenho e o que vai ser utilizado. Depois disso, a pessoa recebe, junto com a mandala, uma apostila com todas as explicações do que contém na mandala e o passo a passo do como ela foi construída. Perfeito. E a Nathalie colocando, como é que é o seu procedimento? Como é que é o trabalho para chegar na mandala da pessoa? Qual é o processo aí? Isso. Primeira coisa são os dados, o nome, a data de nascimento, como eu disse. Aí, através da radiestesia, a radiestesia é a investigação para saber o que vai ser utilizado nessa mandala. No teu nome e a data de nascimento, eu descubro as cores e a numerologia. E, através da radiestesia, nós descobrimos as formas geométricas e a civilização a ser utilizada. Através do processo que eu descubro que civilização que vai ser a representação da sua mandala, eu busco símbolos que vêm de acordo com o que você necessita para a tua vibração. Ou seja, nós trazemos uma vibração energética. Nós estamos vivenciando ela? Qual é a energia que está dentro do teu, eu costumo dizer que é dentro do teu almário, né? Que é um armário de almas. Então, que tipo de energia que está ali que você necessita? Através da numerologia, nós buscamos o caminho, a sua missão, a sua lição de vida, o teu propósito de vida aqui nessa época. E, com isso, nós vamos montando e formando a sua mandala. Muitas vezes, através da radiestesia, nós também temos a sensibilidade e a intuição. Porque nós estamos trabalhando com energia. Para vocês terem uma ideia, a mandala só pode ser construída desde que você esteja bem. Por exemplo, se eu estiver com uma dor de cabeça, eu não atuo, eu não pratico, eu não trabalho com a mandala. Porque é uma falta de, assim, precisa ter uma conscientização de que você está trabalhando com a energia de um outro indivíduo. Perfeito. Também é interessante pensar as coisas que você associou na psicoterapia aí, junto à mandala. Isso. Porque através das mandalas, Luciano, eu percebi que, assim, não dava para trabalhar só o plano energético. Como a gente está falando do holístico, o holístico é o olo, é o olhar o todo. E o ser humano, ele não é só o físico, ele não é só o espiritual ou o energético. Ele tem uma psique também. Ele tem os pensamentos, então ele tem as suas emoções. E eu senti a necessidade de buscar mais informações. Claro que dentro do esotérico eu já estava bem abastecida. Aí eu fui para a psicanálise. A psicanálise, para vocês terem uma ideia, Jung começou aos 35, 33 anos a trabalhar com mandalas com seus clientes e pacientes. E com ele mesmo, tá? Então, hoje eu também atendo com mandala terapia. A mandala terapia, o paciente vai no seu consultório e ele faz a mandala. Claro que não é uma arte, não é um artesanato, né? Mas ele faz no papel, aonde a gente faz uma leitura da selfie. A mandala terapia, ela é muito indicada para pessoas que não têm aquele feeling, não têm aquela, não sente uma liberdade ou uma leveza numa terapia convencional que é a da fala. Ela, porque nós também falamos através da escrita ou através de desenhos. Então, tem a terapia com as mandalas. Além dessa terapia com mandalas, eu também atuo com outras terapias. Além da psicanálise, a terapia com mandalas, barras de axis, teta healing, que hoje são as terapias mais rápidas por conta da energia quântica. Perfeito. E como é que é casar todos esses processos, né? Vai da necessidade que você observa no cliente? Como é que funciona isso? Isso, muito bem colocado. Hoje, eu estou num lugar onde eu meio que batizei esse lugar com o nome de uniterapias. Uniterapias porque a união dessas técnicas. É como eu estou dizendo, né? E venho desde abril, começo do ano, quando eu tive esse insight de unir terapias. Tem pessoas que se dão legal na psicanálise ou na terapia convencional, outras com as mandalas, outras com barras de axis, outra com cromoterapia, numerologia, radiestesia radiônica, reiki, teramai reiki. Tudo isso é o atuo. Mas aí, quando o paciente chega, parece que está no rostinho dele. Dá para você fazer uma leitura do que ele está necessitando para aquele dia, o que ele está necessitando para aquela semana ou para aquele momento que ele está passando. E com essa leitura, né? Que é uma leitura da fisiologia, né? A gente faz essa leitura muito... Vai conversando e o cliente vai te trazendo. E aí você chega com uma terapia que ele sai de lá totalmente transformado, energeticamente falando, né? Você citou aí as barras de axis, né? E a Ludmila perguntando o que são. Barras de axis é um tratamento que a gente faz, né? No paciente. 32 pontos da cabeça. Hoje, a barra de axis, ela atua também com facelifting ou também com as células e moléculas do corpo. Então, você vai a uma sessão de barras de axis, ela dura de 40 a 60 minutos. E a pessoa deita na maca e você vai aplicando em pontos específicos na cabeça. E o mínimo que ela faz, para vocês terem uma ideia, é como se a pessoa tivesse dormido 8 horas sem interrupção, de tão relaxada que ela sai. Fora isso, a barra de axis, ela traz uma expansão de consciência. Ela tira traumas e bloqueios e limitações, baixa barreiras, para você poder alcançar as infinitas possibilidades que estão à sua volta. Perfeito, perfeito. E isso combinado, né? É o que o Jumar pergunta aqui. Muitas vezes a pessoa faz uma ação, uma terapia holística isolada. Ele pergunta se quanto mais soma, se o resultado é melhor. Com toda certeza. A terapia holística, às vezes a pessoa, ela acha que ela... Porque nós vivemos uma época, 1998, 2000, até 2010, as pessoas, elas buscavam muito guru, né? Então elas iam numa cartomante, num tarólogo, ela buscava, precisava tomar algumas decisões, ela buscava sempre essas orientações, até mesmo dentro da numerologia e tudo mais. Hoje não é mais assim. Hoje essa força, essa energia está dentro dela mesma e ela consegue ter as respostas, tá? Eu costumo dizer que um tratamento holístico, olha bem, tratamento holístico depende de uma sequência. Para vocês terem uma ideia, uma terapia com mandalas, não dá para eu dar uma devolutiva ou para a mãe de uma criança ou mesmo para o paciente, no mínimo de quatro meses. Então tem que ter uma sequência. Quando nós... Eu até passei por essa experiência com algumas pacientes, de dez sessões de barras seguidas, todos os dias. A mudança é assim, drástica. Você muda os seus conceitos, as suas visões, os seus traumas e aqueles paradigmas que ficam te travando, te limitando com muita leveza, tá? Voltando na questão aí da união das terapias, né? A Marília, a gente falava disso no intervalo, né? Na questão do Feng Shui, né? Sim. Você utiliza e qual a função? Utilizo. Utilizo o Feng Shui. Como eu disse, as mandalas começaram tudo e aí tem as ramificações de várias terapias, tá? E não podia ser diferente, o Feng Shui, ele está incluso. Hoje eu não só trabalho com consultorias de Feng Shui, como eu ministro o curso de Feng Shui com as três técnicas mais avançadas, tá? Que cura o ambiente. Eu posso dizer que cura, porque o terapeuta holístico, ele testa tudo, viu gente? Não dá, não dá para passar algo para o paciente ou para o cliente sem você ter testado. Claro que a gente também tem as nossas dificuldades, as nossas limitações e através disso a gente vai trabalhando. Mas o Feng Shui, ele te traz uma cura através do teu ambiente. Porque você trata do teu corpo, você vai na ginástica, você vai na academia, você faz uma alimentação saudável. E a tua energia? Tá, vou cuidar da energia através de terapias holísticas. Tá, e a tua casa? Como que tá? Aí você vai lá na casa, a pessoa tá em cima do armário cheio de coisas para resolver. Vai lá, a cama tá bem de frente à porta. Então assim, são várias coisinhas que nós precisamos olhar. O Feng Shui que nós conhecemos, que a maioria conhece, infelizmente não é o Feng Shui verdadeiro. Tá, esse Feng Shui que a gente encontra na mídia ou revistas e tudo mais, é um Feng Shui de harmonização de ambiente. Ele não cura. Por que que ele não cura? Porque ele é muito fraco. Tá, o Feng Shui verdadeiro, o Feng Shui aquele que cura, que você recebe as energias muito rápidas, ele é feito em cima dos cinco elementos. Quais são os cinco elementos? Água, madeira, fogo, terra e metal. Então, às vezes você chega numa clínica ou numa casa, tem um vaso lá e lá é um Feng Shui que foi feito. Então não é necessariamente um sino dos ventos, um espelho, uma pedra, não é isso o Feng Shui. O Feng Shui é muito além disso. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho em si, né? Você tem um espaço próprio, as pessoas vão ao espaço, como é que funciona? Isso. Eu tenho a minha clínica, né, que fica ali na Rua Ibarbosa, número 51. Ali eu tenho o ateliê com as mandalas, trabalho com as terapias holísticas e também tenho a sala de terapia convencional, que é a psicanálise. E onde eu ministro os cursos também, que eu dou o curso de Feng Shui, de radiestesia radiônica e mais alguns outros. Ali eu atendo o meu cliente, paciente e é onde a gente faz aí uma, vamos dizer assim, ajudo, né? Contribuo para a expansão de consciência de todos que me procuram. Perfeito. E é o que a gente colocava, né? No caso, você reúne esse coletivo de terapias, mas cada pessoa é uma pessoa. Então, cada uma vai ter um indicativo, um grupo de ações a ser tomada. Isso. A pessoa, ela me procura. Na primeira entrevista, a gente já faz um levantamento do que ela escolhe para a vida dela. E aí eu vou orientando e vou dando as informações, né, as dicas de qual terapia teremos mais resultado. Claro que a gente é uma alquimia, né? Às vezes começamos por uma, passamos por outras. É tudo num contexto para trazer leveza e essa expansão de consciência que a gente está falando, né? Perfeito. Também se desenvolve atividades específicas por período. Sim. Até agora, nós começamos em final de novembro, nós começamos a consultoria de 2020. Ela vai, assim, com mais força até fevereiro. Essa consultoria, ela traz um estudo pessoal, que é praticamente um estudo de mandala, só não tem a parte de civilizações e desenhos. Mas a parte de estudo, em cima do nome, a data de nascimento, vem nessa consultoria, que é para o resto da vida. 70% dessa apostila é pessoal, né? A pessoa leva para o resto da vida. Depois eu trago a energia de 2020, específica para a pessoa. Por exemplo, a cor de 2020 é verde, para todos, universal. A numerologia é o 4, universal. Mas qual é a sua, pessoal? Tanto a cor quanto a numerologia. Além disso, Luciana, agora em janeiro, até no período de férias, nós vamos começar a sexta-feira. Eu estou retornando. Nós vamos começar um projeto, oficina de mandalas para crianças. Então, se as mães quiserem escrever suas crianças, vão ser uma vez por semana. Provavelmente vão ser uns 3, 4 encontros, tá? E nesses encontros, eles vão construir a sua mandala. Claro que vai ser no papel, mas com várias diversificações de materiais. E depois vai ter uma devolutiva. Eu vou fazer a leitura dessas mandalas para os seus pais, né? Ou as pessoas que são responsáveis. Tem faixa etária específica? Acima de 6 anos. Perfeito. Também a gente comentava, né? A respeito dessas questões, né? Do ano, né? Que você tem isso, né? O número, a cor que vai reger o ano. E a Camila pergunta, né? Existe uma mandala para o ano? Se ela quisesse, assim ela escolher e for leve para ela, com toda certeza. Porque nós podemos trabalhar dentro do ano pessoal dela, com as cores que faltam para ela. Porque, claro que a pesquisa básica, Camila, o nome? Isso. Camila, para uma pesquisa básica, claro que eu vou trazer todas as informações a respeito de uma mandala pessoal, tá? Mas aí nós vamos focar na energia de 2020. Aí, depois, ah, eu vou perder essa mandala? Não, meu amor. Você não perde a mandala. Ela continua com você. Porque ali vai ter suas características pessoais, né? Perfeito. Para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde encontra, como fazer contato, Silvely? Bom, eu estou... Agora nós vamos, em janeiro, nós vamos ter um site, Uniterapias, tá? Tem no Instagram, Uniterapias também, ou Silvely Cristina Milã, Facebook e o WhatsApp, que é o 16991764853. Perfeito. Querido, obrigado sempre pela presença. O programa está sempre à disposição. Espero que nós possamos nos encontrar mais em 2020 aqui, falando um pouco mais detalhadamente de cada terapia holística. Eu que agradeço pela oportunidade, gratidão e, com certeza, 2020 vem aí para trazer bastante ordem, organização e estabilidade para nós todos. Feliz ano novo, feliz 2020 e vamos sim. Eu vou conversar com a Valéria e vamos trazer mais informações aqui para vocês. Feliz ano novo, feliz 2020 e vamos trazer mais informações aqui para vocês.